Eu rogo becos de viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou de morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela Ela é da zona azul, paninha de ouro azul, e onde passa é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui, mas tem a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arreio pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arreio pra ela Fala pra sua pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Seguir na casa eu caso, vamos brincar te amar só no teu e você Fala pra sua pai que eu não quero dinheiro, eu já tenho a riqueza que é você Seguir na casa eu caso, vamos brincar só no teu e você Tchau, mamãe! Tchau, mamãe! Bebendo! Logo, becos e viela, mas não encontrei ninguém que tenha a beleza dela Sou de morro, sou favela, mas meu coração se apaixonou por essa cinderela їla da zona azul, paninha de ouro azul, e onde passa é o pai dela Só porque eu sou neguinho, moro no bar aqui Batei a chave do meu coração pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arrel pra ela Hoje ela vem me ver, eu vou bater o arrel pra ela Fala pra ela que eu não quero um fogueiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casa eu caso Vamos entrar, te amar, só meu Deus e você Fala pra ela que eu não quero dinheiro Eu já tenho a riqueza que é você Se quiser casa eu caso Vamos entrar, só meu Deus e você Vamos entrar, só meu Deus e você Ei, 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 ei Ei, ei, ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei